Bom dia, senhores deputados, senhora deputada, é com alegria, com prazer que eu faço a abertura hoje dessa reunião da Comissão de Justiça, impedimento do deputado presidente, deputado Milton Obos, que justifica aqui a sua ausência e pede que façamos, às suas vezes, vou procurar de fazer o possível de substituir o deputado Milton Obos, não é missão fácil, mas vou fazer o possível, deputado Fabiano, deputado Kobachini, deputado Maurício Cudillac, deputada Ana Campagnolo. Também o deputado João Amin está sendo aqui representado e substituído pelo deputado Silvio Drevich. Muito bem, deputado Silvio. Havendo coro regimental, declaro aberto a 27ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça, em discussão e votação à ata da 26ª reunião. Havendo quem queira discutir, está em votação, os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Está aprovada. Eu tenho, eu tenho, queria informar a todos e pediria aí a compreensão, como eu não sabia que eu ia presidir essa sessão, eu tenho um compromisso, 15 para as 10, precisaria me ausentar, para um compromisso fora da casa. O deputado Milton Obos ainda vai ver se consegue, nesse horário, vir para dar prosseguimento à nossa reunião. Se o deputado Zé Milton Schaefer estiver presente e nós tivermos coro, o deputado Zé Milton Schaefer também pode dar continuidade a esta reunião. A primeira deputada que tem projeto a relatar é a deputada Ana Campagnolo. Se a Excelência tem a palavra, deputada. Obrigada, senhor presidente. Gostaria de, apenas para abrir os trabalhos, agradecer a presença de um amigo e desenhista, Igor Bitazzi, que está visitando a gente, é do município de Balneário, extremamente talentoso. Para aproveitar a sua saída, que é Célere, eu retiro de pauta o projeto de lei que está sob minha responsabilidade, 126.3, porque nós tivemos uma divergência lá no gabinete, vamos reavaliar. Quero também devolver, sem manifestação, o projeto de lei 270.0 de 2021, que institui a política estadual de transição energética justa e o polo de transição energética justa do Sul e do Estado de Santa Catarina, estabelece outras providências. A deputada retira de pauta o projeto 126.3, 2021, de autoria do deputado Mauro de Nadal. está concedida a retirada de pauta e o projeto 0.270, de autoria do governo do Estado, que institui a política estadual de transição energética justa e justa ao polo de transição energética justa do Sul, do Estado de Santa Catarina, estabelece outras providências. Esse projeto foi dado vista coletiva. Eu pergunto se há mais algum deputado que tenha algo a se manifestar sobre o projeto. Deputado Cobalcini. Na verdade, como foi concedido vista coletiva, eu também devolvo. Devolvo vista, se eu pergunto, sem manifestação. Sem manifestação. Mais alguém? Também devolvo, sem manifestação, senhor presidente. Cumprimentando a senhora e a todos os presentes. Deputado Silvio. Deputado Maurício. Devolução sem manifestação, senhor presidente. Também devolvo, senhor presidente. Deputado Silvio também. Deputado Maurício também. Então, está em votação o parecer favorável do relator deputado Milton Alves nos termos da emenda substitutiva global, acatando as emendas apresentadas pela bancada do Sul. Senhor presidente, questão de ordem. Não sei se é regimental, mas parece ser um acordo da Casa, não se votaram um projeto sem a presença do relator, não é? Acho que isso seria sem a presença do autor. Como houve, como houve, deputada Ana, deputado Maurício, a devolução sem manifestação de um parlamentar, e no acordo com a concordância do deputado relator Milton Alves, nós podemos colocar em votação o projeto. O projeto está em discussão. Está havendo quem queira discutir, está em votação. Os deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Está aprovado o PL 0337. O último subministro... 370, senhor presidente. 370. 270. 370. Agora, a deputada Ana Campanhello continua com a palavra. O último, sob minha responsabilidade, é um projeto de técnica muito simples da autoria do deputado Ricardo Alba, é o 337.1 de 2021, que consolida as leis que dispõe sobre dias e festividades para criar o dia do peixe, instituir o dia do peixe. O projeto é constitucional, está dentro da técnica, dentro da norma, então nós não observamos motivo para colocar uma barreira nesse projeto, motivo pelo qual apresentamos um parecer pela admissibilidade do projeto do deputado Ricardo Alba, que cria e institui o dia do peixe no estado de Santa Catarina. Está em discussão o PL 0337.1 2021, de autoria do deputado Ricardo Alba, com o parecer da deputada Ana Campanhello, pela aprovação. Sr. Presidente, eu só quero dizer que eu concordo com o dia do peixe, assumindo o compromisso do Cobalquine de mandar para esta casa um projeto para fazer o dia do pescador também, que não fica o peixe, não fica o pescador. Ótimo. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação o PL 0337, e a autoria do deputado Ricardo Alba, que institui o dia do peixe. O dia do peixe, ele precisa ter sorte, deputado Fabiano, mais do que o pescador. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Aprovado o PL 0337. Deputado Silvio, Vossa Excelência, que está representando o deputado João, a mim está com a palavra. Obrigado, Sr. Presidente, deputado Marcilio Sopelsa, colegas deputados, deputadas. Eu vou retirar de pauta o PL 0094.1 2019, de autoria do eminente deputado Luiz Fernando Vampiro, e vou relatar o projeto... Retirado de pauta o projeto 0094. E também retirado de pauta o PL 310.1, desculpa, 2020, de autoria do eminente deputado Felipe Estevam, que torna obrigatória a prestação de socorro a animais atropelados e adotas providências. Está aqui. Está também retirado de pauta o projeto 310.1, 2020, autoria do deputado Felipe Estevam. Ok, Sr. Presidente, na sequência tem o PL 12.5, 2021, de autoria da deputada Ana Campagnolo, que institui o título Padre Anchieta a ser concedido aos professores e alunos dos estabelecimentos públicos estaduais catarinenses de ensino fundamental e médio e adota outras providências. E o meu voto é pelo requerimento de diligência, Sr. Presidente, à PGE. O pedido do deputado relator Silvio Deweck é pela diligência. Está concedida a diligência. Na sequência tem o... Desculpe, aí. Precisamos colocar em votação o pedido de diligência. Está em discussão. Está vendo quem queira discutir? Está em votação. Aprovado o deputado Silvio. Vossa Excelência, continua com a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Na sequência tem o PL 158.0, 2021, de autoria do eminente deputado Márcio Machado, que dá nova redação ao dispositivo da lei que dispõe sobre os direitos das pessoas com deficiência com a finalidade de assegurar o ingresso dessas pessoas nos meios de transporte intermunicipal, público e ou privado, seja fluvial, marítimo ou rodoviário, e também nos táxis e ou veículos gerenciados por aplicativo eletrônico, inclusive quando se fizerem acompanhar de com guia ou de com de assistência no âmbito do Estado de Santa Catarina. E vou direto ao voto, até para ganhar mais tempo. E, diante do exposto, a minha... O meu voto é pela aprovação com a emenda de forma substitutiva global que ora se apresenta, Sr. Presidente. Está em discussão o PL 0158.0, 2021. Não havendo quem queira discutir, está em votação o projeto de lei assegurar o ingresso dessas pessoas nos meios de transporte intermunicipal, inclusive quando se fizerem acompanhar de com guia ou de com de assistência. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os deputados que concordam permanecem como se encontram. Aprovado o parecer do relator. O silêncio continua com a palavra. PL 16.9, 2021, de autoria da eminente deputada Paulinha, que cria o Programa de Infraestrutura Pesqueira no Estado de Santa Catarina, que denomina Inova Pesca Santa Catarina. A matéria visa instituir um programa denominado Inova Pesca, com o objetivo de fomentar a atividade pesqueira no Estado, por meio de financiamentos para a aquisição de construção, conversão, modernização, substituição e adaptação para aprimorar as obras de infraestrutura pesqueira. O Supremo Tribunal Federal classifica como constitucional a criação de políticas públicas por meio de iniciativa parlamentar. Além disso, a análise desse projeto pauta-se também na Lei nº 11.959, 2009, a qual dispõe sobre a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Agricultura e da Pesca, que visa incentivar a atividade, bem como a Constituição Estadual, que, em seu artigo 145, estabelece que a política pesqueira tem como fundamento e objetivo o desenvolvimento da pesca, do pescador artesanal e de suas comunidades, de modo que o Estado, concorrente com a União, normatizará e disciplinará a atividade no litoral catarinense. Partindo desse pressuposto, ao considerar o parecer da Procuradoria-Geral do Estado, recebido por diligência, conclui-se que, modificando o artigo 3º, para extrair a menção específica à Secretaria de Estado da Agricultura da Pesca e do Desenvolvimento Rural, e retirando o artigo 4º, que impõe o Executivo o prazo para a regulamentação da matéria, o projeto está apto para ser deliberado, portanto, o meu voto é pela aprovação com emenda modificativa e supressiva com a mencionada lapidação e voto pela aprovação, senhor presidente. O voto do relatório PL 0016.9 2021 é pela aprovação, está em discussão. Não vendo o que queira discutir, está em votação. Os deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Está aprovado. Ainda, senhor presidente, tenho... Desculpa, inserei, já estava adentrando a pauta da deputada Paulinha. A excelência continua com a palavra. Inserou? Concluí, senhor presidente. Concluído, obrigado. A deputada Paulinha, que tinha projetos a relatar, informa a ausência parlamentar devido aos compromissos externos e justifica a sua ausência. Ficam retirados de pauta, então, os projetos... A deputada Paulinha. Que a deputada Paulinha... E agora seria o deputado... Isamilton Schiff. Como o deputado Isamilton Schiff não se encontra, passo a palavra ao deputado Fabiano da Luz. Sou eu mesmo, senhor presidente. Bom dia a todos. Bom silêncio. Quero cumprimentar o senhor presidente, a deputada Ana, os deputados que nos acompanham com seus assessores e quem está nos assistindo também. Eu tenho um projeto, senhor presidente, que é um parecer a uma mensagem de veto 826-2021. É um veto parcial ao PL 219-2021, de autoria do deputado Milton Obos, que isenta o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte, infraestrutura intermunicipal e de comunicação nas operações com medicamentos relacionados no kit de intubação para enfrentamento da pandemia causada pelo coronavírus. A autoria do veto é do governo do Estado. É bom frisar aqui que, na mensagem do veto, o governador vetou o inciso 3º do parágrafo único do artigo 1º e o artigo 6º do autógrafo da proposição em voga, subsidiado por pareceres da Procuradoria-Geral. Na análise que nós fizemos aqui, e em concordância também com o autor, nós estamos votando pela admissibilidade da tramitação processual na manutenção do veto parcial conforme o governo do Estado mandou para esta casa, senhor presidente. Aparecer no relator deputado Fabiano da Luz ao projeto 0826-2021 pela manutenção parcial do veto. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação o parecer do deputado Fabiano da Luz ao PL 0826-2021. Não havendo os deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Está aprovado. Deputado Fabiano da Luz, nada mais? Concluí, senhor presidente. Dado o seu prazo e horário que o senhor tem que sair. Muito obrigado, deputado. Deputado Waldir Cobalcini, com excelência, está com a palavra. Senhor presidente, deputada Leana Campagnolo, colegas deputados, eu requeiro a retirada de pauta do 0092.02021 de autoria do deputado Fabiano da Luz. E, em seguida, o projeto 325.8 de 2021 de autoria do deputado Paulinha, que altera a Lei 13.622-2005 e que normatiza a participação de atletas e representantes de municípios nas competições intermunicipais promovidas pelo Sistema Desportivo Estadual de Santa Catarina através da Fundação Catarinense de Desporto. Eu requeiro, senhor presidente, colegas deputados, diligência à Procuradoria-Geral do Estado, à Secretaria de Estado da Educação, à Fundação Catarinense de Esporte, FESPORT, além do Conselho Estadual de Esporte e da Associação das Federações Esportivas do Estado de Santa Catarina, à FESC. Está em discussão o requerimento de diligência do relator deputado Valdir Cobalquini. Havendo quem os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Deputado Cobalquini. É isso, presidente. Concluído. Muito obrigado, deputado Valdir Cobalquini. Deputado Maurício Scudillac. Vossa Excelência está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eu tenho para relatar dois projetos aqui com um pedido de diligência. projetos 3.3.4.9.2021, de autoria do deputado Bruno Souza, que dispõe sobre a utilização de precedentes nos julgamentos e processos administrativos pelos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta no âmbito do Estado de Santa Catarina. nosso pedido de diligência à Procuradoria-Geral do Estado, à Secretaria do Estado da Administração e ao Ministério Público do Estado de Santa Catarina. está em discussão e votação OPL 3.3.4.9.2021, de autoria do deputado Bruno Souza, pela diligência do relator. Não havendo quem quer discutir, está em votação. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Projeto de lei 280.1.2021, de autoria do deputado Márcio Machado, que institui o projeto Escola Amiga dos Animais no Estado de Santa Catarina. A nossa proposição é de diligência à Secretaria do Estado da Educação e à Procuradoria-Geral do Estado, senhor presidente. Em discussão e votação OPL 280.1.2021, o pedido de diligência do relator, deputado Maurício Cudilá, que está em discussão. Em votação, os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Está aprovado, deputado Maurício. Vossa Excelência, continua com a palavra. Projeto de lei 169.3.2019, de autoria do deputado Ricardo Alba, que dispõe sobre a instalação de brinquedos adaptados para crianças, portadores de deficiência em locais públicos e privados de lazer estabelecidos no Estado de Santa Catarina. Nós solicitamos diligência à Secretaria do Estado de Assistência Social, Trabalho e Habitação, à Secretaria do Estado de Educação, à Federação Catarinense dos Municípios, sendo que esta última não se manifestou. Em outubro de 2019, foi complementada a diligência para ouvir a Procuradoria-Geral do Estado e a Fundação Catarinense de Educação Especial. Após a análise das respostas, nós apresentamos o voto pela admissibilidade na forma da subemenda aditiva, a emenda substitutiva global de Folha 79, apresentada pelo deputado Ricardo Alba. Então, nosso parecer é pela admissibilidade e tramitação do projeto, senhor presidente. O parecer do relator ao PL 169.3, 2019, é pela admissibilidade e em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Está aprovado. Projeto 287.8, 2021, de autoria de deputada Paulinha, que altera a Lei 7.543, de 1988, que institui o imposto sobre a propriedade de veículos automotores e da outras providências. Da análise do PL, posto que ele queira beneficiar com a isenção do IPVA, os proprietários de veículos, docente, formação de condutores, é necessário ressaltar pela repartição constitucional tributária, tal isenção atingirá também as finanças dos municípios catarinenses, visto que 50% do valor arrecadado pelo Estado referente ao IPVA pertence aos municípios, onde os veículos estão emplacados. Isso trará prejuízo também aos investimentos que os municípios devem realizar em educação básica e na saúde pública. Além disso, a Lei de Responsabilidade Fiscal exige a demonstração do impacto nas receitas que deixarão de ser arrecadadas e a compensação necessária para cobrir as despesas já estabelecidas na Lei Orçamentária Anual do Estado, o que não foi anexado ao projeto de lei, por consequência, verifica-se a inconstitucionalidade formal por descumprimento dessa condição. Importante ressaltar que a pandemia do COVID não atingiu apenas os proprietários do Centro de Formação de Condutores, mas todos os trabalhadores que dependem de veículos para sobreviver e fazer frente às despesas desta as empresas. Destarte, conceber isenção para uma classe significa desrespeitar o princípio da isonomia tributária da Constituição Federal, que é vedado ao Estado instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão da ocupação profissional. desta maneira constar-se a inconstitucionalidade material do PL. Diante do exposto, esse deputado estadual, signatário do presente, parecer, não querendo ferir aos atos das disposições constitucionais transitórias da República e da lei de responsabilidade fiscal, inconstitucionalidade material por ofensa aos princípios da isonomia tributária. Eu queria que fosse reduzir não só o imposto dos CFCs, que eu acho justo, senhor presidente, todos passaram por uma pandemia, esse é um segmento que ficou tempo sem poder ministrar aula aos seus alunos, teve uma série de dificuldades e foi certamente os CFCs, as autoescolas, um dos segmentos mais atingidos, assim como quadras esportivas, mas nessa parte foi. Gostaria de atender, mas não adianta nós fazermos um projeto de lei, como foi feito da obrigatoriedade do pedágio aceitar cartão e no outro dia numa decisão já da justiça mandou suspender que era inconstitucional. Então, eu não vou dar um parecer para agradar enganando uma categoria que vai ficar na expectativa e depois não vai ter esse direito atendido. Então, diante do exposto, em conformidade com a manifestação do procurador do geral do Estado, todos os pareceres foram contrários de Trump, Procuradoria-Geral do Estado, voto pela inadmissibilidade do projeto de lei 287.8, senhor presidente. É o voto do relator ao PL 287.8, 2021, pela inadmissibilidade. Senhor presidente, está em discussão. Eu só quero dizer que eu concordo com o relator, deputado Maurício Scudlark, pela inconstitucionalidade do projeto de lei. No entanto, a pedido da autora que não está presente, eu peço vista em gabinete. Prometo devolver na semana que vem. Pedido de vista concedido ao deputado Fabiano da Luz. eu tenho mais um projeto aqui, senhor presidente, 230.2, 2021, da autoria deputada Paulinha, que determina as instituições bancárias, públicas e privadas, e as cooperativas de crédito localizadas no Estado de Santa Catarina, a manter vigilância armada para atuar 24 horas por dia, inclusive em finais de semana e feriados, e adota outras providentes. Meu pedido de diligência é a Procuradoria Geral do Estado, a Secretaria de Estado da Fazenda, a Federação Catarinense dos Bancos, Federação Brasileira de Bancos, Fibraban, senhor presidente. Pedido de diligência ao relator ao PL 230.2, 2021. Em discussão. Presidente, cumprimentar... Deputado Milton, deputado José Milton. Obrigado. Obrigado, deputado Sopelsa, alegria em tê-lo aí na presidência. Gostaria de sugerir, deputado Maurício, que incluísse também a organização das cooperativas do Estado de Santa Catarina, o SESC, nesse pedido de diligência, tendo em vista que o projeto ele versa sobre cooperativas de crédito. e a minha sugestão é essa e aprovo totalmente o seu pedido de diligência. Concordo com a sugestão e, se a vossa excelência permite, está concluindo o pedido de diligência, incluído, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. O deputado José Milton Schaefer lembrou uma coisa importante, as cooperativas de crédito é importante que se manifeste. Está em votação. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Eu peço permissão, senhor presidente, lembrando agora, para pedir para incluir também o presidente do sistema Cicobi em Santa Catarina. Não sei se é o SESC que já englobaria tudo. Então, está. Atendido o preito do deputado Milton, atende o peito do deputado Maurício Cudillac. Em votação, os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Está aprovado o pedido de diligência. Senhor presidente, terminou meus relatos aí, a pedido do nosso deputado Sérgio Mota. Eu tenho um projeto aqui em pedido de vistas, mas eu vou devolver para que haja tramitação, apesar que eu tenho a minha dúvida. Ele recebeu o parecer, deputado Fabiano da Luz, pela aprovação. Se vossa excelência permite, é o projeto 149.0 2021, que dispõe sobre a reserva de 5% de mesas e cadeiras para idosos nas praças de alimentação do shopping center. Eu, particularmente, entendo que nós penalizamos muito a iniciativa privada, com obrigações, com deveres. Deputado Maurício, consulto vossa excelência, se me permitir, se pudesse devolver na próxima terça-feira um projeto que eu acredito será discutido, aqui nessa. É possível. Agradeço vossa excelência. O meu relatório está concluído, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Maurício Scudillac. Nós tínhamos, eu tinha aqui um projeto que eu pedi para retirar de pauta e o deputado Milton Obos também tinha três projetos que pediu para retirar de pauta. Nós temos aqui agora o deputado Zé Milton Schaefer. Deputado Zé Milton Schaefer, vossa excelência tem alguns projetos a relatar. A excelência tem a palavra. Presidente, vai ser de maneira bastante breve e eu quero aqui relatar o PL 270.0 de 2021 que já foi feita a devolução de vista desse projeto. Na verdade é o ofício 121.5 de 2017 sobre utilidade pública e analisando trata-se de um ofício da sociedade tubaronense de amparo aos necessitados da cidade tubarão solicita aqui a alteração da lei que declarou de utilidade pública estadual devido à mudança de sua denominação para associação tubaronense de apoio à família está. E analisando toda a documentação exigida pela lei é cumprido pela instituição o nosso voto nessa comissão é pela aprovação do presente ofício número 121.5 de 2017 o voto do relator ofício 0 121.5 2017 pela aprovação está em discussão não havendo quem queira discutir está em votação os deputados que concordam permaneçam como se encontram está aprovado deputado José Milton continua com a palavra deputado deputado Sopelsa quero aqui relatar o PL 338.2 de 2021 cujo autor é o eminente deputado Milton Obos que denomina Antônio Guedert o trecho da rodovia SC486 compreendido entre os municípios de Botuverá quilômetro 65 e Vidal Ramos quilômetro 107 em troncamento com a rodovia SC110 ao analisar a matéria e toda a documentação estrutória concluo que ela está de acordo com o regimento interno desta casa e também com a legalidade sobretudo com base na lei 16.720 de 8 de outubro de 2015 a qual consolida as leis que dispõe sobre a denominação de bens públicos no âmbito do Estado de Santa Catarina bem como da juridicidade e regimentalidade constato que a atual proposição legislativa em apreço está apta a sua regular tramitação ante ao exposto vez que atendido todos os requisitos estabelecidos nos documentos regimentais voto pela aprovação do projeto de lei 338.2 de 2021 o voto do relator pela aprovação ao PL 0 338.2 2021 pela aprovação está em discussão não havendo o que quer discutir está em votação deputados que concordam permaneçam como se encontram está aprovado o PL era isso deputado muito obrigado muito obrigado deputado Zé Milton chefe como não temos mais nenhum projeto a na pauta eu quero primeiro agradecer os deputados pela pelo apoio de nós sermos breves sem prejudicar a discussão sem prejudicar que os projetos fossem analisados agradeço a todos e convoco nos convocamos para a reunião próxima terça-feira no horário regimental está encerrada a presente reunião